Marcelo, peço para você ficar aqui com a gente. Nós temos um convidado no Jornal Jovem Pan para falar sobre essas medidas anunciadas hoje pelo governo. Professor Adriano Pires Rodrigues, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, os maiores especialistas no setor de gás, petróleo. Tudo bem, professor? Como vai? Obrigado pela gentileza. Tudo bem, é um prazer sempre falar com você da Jovem Pan. Nós é que agradecemos. Essas medidas vão ter quais efeitos práticos? E claro, o senhor gostou das medidas, são medidas que vêm num calor da hora, depois da greve dos caminhoneiros. Isso pode ter que impacto no setor? Olha só, eu acho que as medidas são as medidas possíveis nesse momento, com o objetivo de dar um fim na greve dos caminhoneiros. Mas não é uma medida que a gente possa considerar definitiva. Eu acho que o grande desafio é o país construir uma política de preços de combustíveis que não seja afetada a todo momento que o petróleo passe de 70, 80 dólares e quando a gente também começa a ter de valorização cambial. Então, esse que é o desafio. Porque a gente vai entender que petróleo vai continuar sendo um produto com preço muito volátil e muito sujeito a questões geopolíticas, como é o caso do momento. Esse petróleo subiu muito de preço por questões da ameaça do presidente Trump de invadir a Síria, por fim do acordo nuclear com o Irã, também por parte dos Estados Unidos, as próprias eleições fraudulentas de Venezuela. Eu acho que o que está sendo apresentado hoje, volto a repetir, é o possível. Agora, tem que tomar cuidado também, que nesse calor se fala muita bobagem. Hoje eu já escutei que tem gente no governo querendo que se coloque uma placa nos postos de combustível dizendo que o diesel diminuiu 46 centavos. Isso é muito ruim, porque na realidade não é que você bota uma placa, você está, na prática, colocando um tabelamento dentro do posto. Isso pode gerar muita confusão. Além do mais, a gente sabe que esses 46 centavos não é assim que reduz. Você tem determinadas contas a se fazer ainda. as alíquotas que vão ser cobradas por cada estado, a questão do preço de referência que vai incidir isso. Mas, enfim, acho que a solução foi o que era possível, mas, na minha opinião, a gente tem que caminhar para criar no Brasil um imposto regulatório flexível que funcione de uma maneira muito simples. Quando o preço do petróleo estiver baixo, o imposto é alto. Quando o preço do petróleo estiver alto, o imposto é baixo. Então, para te dar um exemplo, eu resolvi isso. É como se aumentasse 10 centavos no preço do diesel na refinaria, você reduziria o imposto em 10 centavos. Se reduzir o preço do diesel 10 centavos na refinaria, você aumenta o imposto em 10 centavos. A gente tem que caminhar para criar isso, para que a gente, uma vez por todas, consiga não ter mais esses debates emocionais sobre preço de gasolina, preço de diesel, preço de gás de cozinha, em particular, em anos de eleição. Marcelo Matos. Sem dúvida, professor Adriano, até para, como o senhor falou, nessa questão do calor, e a gente está ouvindo todas as pessoas falarem, reclamarem da seguinte forma, que não é possível combustível muito caro no Brasil, qual que é o benefício de termos essas reservas? Mas isso não é revertido para cá. Ontem também candidatos começam a falar que tem um excedente, que isso tinha que ser colocado no preço para ficar mais baixo o preço aqui para o Brasil. Como é que o senhor avalia todo esse calor mesmo dessas discussões? Olha, eu acho que mais uma vez tem candidato à presidência da República que estava vindo para o discurso populista, aquele discurso de promover estelionato eleitoral, que era muito característica do governo do PT. Você lembra que o governo do PT, principalmente da presidente Dilma, resolveu também subsidiar o preço de gasolina e diesel, e a Petrobras, no primeiro mandato da presidente, teve aí uma perda, em função dessa política, de 40 bilhões de dólares. Lembra que também a presidente Dilma não ficou só na gasolina e no diesel, teve aquela medida provisória 579, que também resolveu baixar a tarifa de uma maneira artificial. A gente tem que entender o seguinte, na minha opinião, se você olhar para países no mundo, grandes produtores de petróleo que usam a gasolina e o diesel para fazer populismo, para controlar a inflação, para ajudar a ganhar as eleições, normalmente esses países não têm uma democracia consolidada e a população não tem o devido acesso a bens necessários, como a segurança pública, saúde, educação e às vezes até mesmo comida. O exemplo disso é a Venezuela, é país da África, grandes produtores de petróleo. Em compensação, grandes produtores de petróleo, onde a gasolina e o diesel seguem regra de mercado, são países que têm democracias consolidadas e a sociedade tem um alto nível de atendimento. Exemplo, Noruega e Estados Unidos. Então a gente tem que escolher o que a gente quer ser. A gente quer ser Noruega, Estados Unidos, ou quer ser Venezuela, o país africano? Esse aqui é o debate. E vamos combinar também para desmistificar esse discurso populista de alguns candidatos que a Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela não pode lesar o acionista privado. Além do mais, o maior acionista da Petrobras é a União, que somos nós todos, a sociedade brasileira. Se a Petrobras quebrar, quem quebra somos nós, que somos os maiores acionistas. Se a Petrobras é a lucratividade, o correto é o governo pegar o dividendo, a empresa, o lucro que ela vai dar e usar esse lucro para investir em segurança pública, saúde, educação, incentivar energias renováveis, enfim, usar esse dinheiro de maneira correta. Então é isso que a gente tem que entender. Então, volto a repetir, não vamos cair no canto da sereia de que o Brasil é grande produtor de óleo, tem que ter gasolina barata, que quem faz esse tipo de política, porque é grande produtor e vende gasolina de graça, vira Venezuela. É isso que a gente quer? Exato. A Petrobras perdeu em valor 120 bilhões de reais, né? Todo aquele trabalho feito pela diretoria do presidente Parente, grande parte dele foi perdido, né? Então a questão é a seguinte, volto a repetir, se o governo acha que não é justo o consumidor de gasolina, de diesel, pagar pelos aumentos do preço do petróleo e pela visualização do real frente ao dólar, principalmente em momentos que você tem picos de preço de petróleo, como está acontecendo agora, o governo tem que reduzir imposto. Então, por isso, você tem que ter um imposto regulatório flexível, tá certo? O que tem que ser criado passa pelo Congresso Nacional, né? Então eu acho que é uma coisa que não vai conseguir ser criada nesse governo, por isso que esse governo fez essas medidas que foram anunciadas hoje, que no fundo o conceito também é esse, de você usar aí pisco-fins, usar essa subvenção que está sendo criada de 30 centavos por litro, para ela servir até como uma espécie de um mecanismo para ressarcir a Petrobras e os importadores. Mas o correto seria a gente caminhar para isso. Isso aí, cara, não é nenhum invencionista. Isso aí existe em países da Europa. Os países europeus também tributam muito a gasolina e o diesel. E eles têm esse imposto flexível exatamente para isso, para você fazer uma poupança quando o petróleo está barato e você usar essa poupança quando o petróleo estiver caro para que o consumidor não seja o único a pagar a conta. Se a gente já tivesse feito isso no Brasil desde, por exemplo, 2012, quando o petróleo começou a cair e caiu até 2016, esse petróleo só voltou a subir em 2017, a gente não estaria tendo esses problemas que a gente está vivendo hoje, né? Agora, na greve dos caminhoneiros, para a gente concluir, tem outro fator que a gente tem que entender. Essa greve começou por quê? Porque lá no governo do PT também, o BNDES se financiou muita compra de caminhão novo. Então, você hoje tem uma frota de caminhão meio que maior do que a necessidade da economia brasileira por mais essa intervenção do governo PT na economia. Então, na hora que você vai, na economia que não cresce, disputar a carga para transportar no caminhão, como você tem muito caminhão, acaba que a disputa vai ser para quem oferecer o menor frete. Então, isso que estava acontecendo. Então, você tinha os fretes caindo e o preço do óleo começou a subir. Por isso que explodiu a greve, né? Vamos combinar que se você tivesse uma frota de caminhões mais equilibrada, mais de acordo com o volume de mercadorias que o Brasil produz, provavelmente a greve não existiria, porque o caminhoneiro conseguiria colocar no frete o aumento do óleo. Professor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Mais uma vez, obrigado pela gentileza e bom feriado. Bom feriado a todos.